Tem um ponto do Dória, assim, eu acho que ele não é transparente nas decisões, eu mesmo já pedi número de leitos, mas assim, um ponto importante que eu concedo ao Dória é que ele foi correr atrás da vacina. A vacina não deveria ter corrido atrás de várias, deveria, talvez o preço foi alto demais, talvez foi, mas ele começou essa solução e provocou uma reação em cadeia. Agora, eu fiquei muito triste porque ele começou a falar do Constantino de um assunto passado, assim, acho que ele tinha todo o direito de debater os fatos, mas aí ele falou, é, mas por que você, aquele dia? Mas eu queria perguntar para o Constantino. Vamos falar de vacina, então. O governo não está parado, o ministro Azuello, o ministro Marco Ponte, eles estão investindo desde muito tempo já nisso, então é muita narrativa também. Sem falar que a vacina, que quase saiu aí o atfário da vacina, ajudou, eu concedo isso, mas a vacina, né, é a pior do mercado, eficácia que passou raspando, e ele disse uma fake news ali, né, de manhã, não foi aprovada pela Anvisa a vacina, caráter emergencial, passou raspando, é a mais cara do mercado e a mais ineficaz. Ou seja, é muita narrativa, o Dória só pensa em 2022, isso está evidente, isso está evidente. Ô Constantino, mas você não acha que os caras, tanto o Dória quanto o Bolsonaro, também os políticos no mundo inteiro, eles foram arrumar uma briga com o vírus, e eles estão tomando um baile do vírus. Eles não estão encarando o vírus, eles não estão encarando o vírus como um inimigo comum, que é do cara da canhota, o cara da direita, o bolsonarista, o Dória, o calça apertada, o outro, é o nosso inimigo comum, só que eles falam, eu vou enfrentar o vírus e vou ganhar essa parada, e estão tomando o 7 a 1 do vírus, a cada semana a gente está tomando o 7 a 1 do vírus. Esse é que é o negócio, os caras falaram, eu vou... Não, é verdade, Emílio, mas é porque o vírus está aí, né, assim, esse é meu ponto da narrativa, né, quando ele fala que o presidente é responsável por ser negacionista, que já é um termo de religião, não de ciência, por mais de 220 mil mortes no Brasil, isso é o quê? Isso é demagogia barata, isso é sensacionalismo puro, né, então o Bolsonaro é responsável pela falta de oxigênio em Portugal, o Bolsonaro é responsável pelas mortes na Argentina, que está pior do que o Brasil, e na Alemanha, que a Merkel, que era tão elogiada, está lá desesperada. Então esse é o ponto, Emílio, o vírus é uma pandemia, começou na China, saiu do controle, e pandemias acometem a humanidade de tempos em tempos, essa não é sem precedentes, sem precedentes é a reação de quem quer bancar o homem da ciência e quer testar, como se fôssemos todos cobaias humanas, em laboratórios deles, né, medidas drásticas que nunca foram testadas antes, como um lockdown da vida, né, horizontal, isso é uma coisa sem precedentes, isso causa inúmeros problemas extras. Então, eu entendo a preocupação com o vírus, com a pandemia, isso tudo é relevante, e nós temos que debater. Agora, de novo, é o que eu falava desde o início, cadê essa turma toda que está bancando aí os salvadores da humanidade, que não estão apresentando resultados, ou seja, talvez o buraco seja mais embaixo, esse é o ponto, né. E aí